Boa tarde, meus Pogchampers, meus Poggers, meus Poggers Boys. Bem-vindos ao oitavo episódio de Quarentena Craft. Jogando MC Eternal Light durante a quarentena, não é mesmo? Very fucking funny, inclusive. Coloquei o bloco errado aqui, agora eu percebi. Tá muito mais bonito agora. Bom, vamos continuar com essa porcaria. Primeiro, o que eu quero fazer é pegar as quests que a gente já completou. Tem a de fazer 16 escadas. Pera, clique com uma mão vazia para teleportar no topo de uma escada. O WhatsApp Messenger. Olha só, a gente para quando a gente... Na verdade, a gente não para por nenhum. Pera, eu posso clicar com o botão direito. Aparentemente, não posso por a nenhuma, hein? Eu acho que talvez seja porque a nossa escadaria não está completa. Deixa eu tentar isso aqui. Isso seria doido, velho. Ó. Botão direito com a mão vazia. Caralho. A gente teleporta para o topo da escadaria com isso. Car... Isso é útil, mano. Gostei. Não sabia disso, ó. As quests nos ensinam coisas também. Legal, né? Temos a quest de visitar o Nether. Mucho bueno. A quest de pegar o Ito Blaze Rods. Também mucho bueno. A quest de pegar o Tool Forge. De fazer o Tool Forge, né? O que mais? Farming and Agriculture. Temos de pegar sementes de melancia, exploração. Temos de fazer o Scanner. Da hora. E ciência avançada. Temos de fazer o Crescent Hammer. Estranho. Isso aqui está no negócio do Applied Energistics, né? Porque isso aqui, na verdade, é do Thermal Expansion. Tem de pegar 32 Skystones também. E o dos Inscribers está azul porque falta 3 ainda para a gente pegar. Very fucking da hora, velho. Tem uns Rewards que caíram no chão, né? Uma coisa legal do Ima também é que, olha só, os itens que estão no chão ficam te seguindo, cara. É muito útil isso aqui. Então tu não vai deixar eles para trás, nem que você, sabe, comece a andar. A gente tem um Unclaimed Black Market Container. A gente clica no botão direito e vai nos dar uma coisa do Black Market. Olha só, nós ganhamos um Fire Dragon Steel X. Caralho! Eu vou te dizer que isso aqui é muito bom, mano. Cacetada! Cacetada alada? Isso aqui é um machado. Ataca um pouco mais devagar do que a espada, mas causa 28 de dano. Puta que pariu, isso é muito bom. Então acabamos de conseguir, por sorte, por pura sorte, por pura, sabe, zoeirinha do destino, sei lá como é que eu chamo isso. Conseguimos uma espada muito melhor. Caralho, mas que delicioso. Nós conseguimos também um Tom of Arcana com as quests. É justamente aquele item que eu queria, que eu falei que fazia upgrade na sua varinha, velho. Muito legal. Eu quero, sim, senhor, melhorar a minha varinha, se é que você me entende. Puta que... Vocês entenderam? É engraçado porque tem a ver com o sexo. Que da hora, velho. Bom, vamos pegar as outras coisas. Temos Loot Crate, vai dar mais loot pra gente. Temos Grog. O que diabo que é isso? Não sei. É do Open Computers. Um pseudo líquido altamente tóxico, geralmente consumido apenas por alguns piratas. Pode ajudar. Pode provar ser útil em outras maneiras, no entanto. É do Open Computers. Eu sei lá o que isso faz. Vou colocar no Micelane aqui. Conseguimos uma comida nova também. Muito da hora. O que mais? Só isso, né? Beleza, então. Vamos começar com o projeto principal desse episódio, que vai ser fazer o famoso... Nossa famosa geração de energia usando petróleo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer... Vamos ser dois Compression Dynamos. Então vamos fazer aqui dois Redstone Transmission Coil, duas Steam Gear e agora Compression Dynamos. Dois Compression Dynamos. Eu acho que eu podia fazer até mais, né, mano? Se pá, eu vou fazer um terceiro, velho. Se pá, tá ligado? Mas só se pá. Se não pá, eu não vou fazer, não. Engraçado, né, galera? Vamos lá, então. Então, terceiro. Legal. Pusei mais energia um pouquinho, né? Agora nós vamos precisar de um Augment desse tipo. Ah, a gente precisa de um metal novo aqui chamado Constantin. Também é do Therm Expansion e ele é feito com uma Copper e um Nickel no Alloy Smelter. Interessante. Nunca usei esse aqui. Nunca brinquei com energia de petróleo até agora nesse Modpack. Mas já posso fazer aqui entre os episódios, aliás. Estou prevenido, né, meus amigos? Estou altamente prevenido. Essa aqui é uma especialização para Fracturing Steel. Então, eu vou querer fazer dois, porque nós vamos ter que fazer dois. Dois Fracturing Steel. Não é mesmo, meus amigos? Sim, senhorita, velho. Precisa de Blaze Rod? Não pensei nisso, hein? Eu não levei isso em consideração, meus amigões. Eu acho que nós não temos mais Blaze Rod. Nós temos apenas Blaze Powder. Eu posso usar 10 desse no Compressor, né? Tem isso. Da hora. A gente pode acelerar isso, aliás. Óbvio, né? E pra... Olha só que a energia dele é muito rápida, né? Tem esse problema. Mas se você quiser dar uma chitadinha nisso, tem um jeito, galera. É só você tirar um Flux Capestor e jogar aqui. Que ele não vai acabar em energia rápida. Ele vai puxar a energia do Flux Capestor. E a taxa de transmissão de energia de um Flux Capestor para uma máquina é bem grande. Tá ligado? É bem rápida, né? Então, é bem bom. É melhor do que você deixar sem. Então, quem curtiu, digita PogChamp aí. PogChamp! Pog! Por que eu sou assim, velho? Eu posso usar Quite Clear Glass nessa craft? Eu acho que não, hein, mano? Tem que ser feito de quartzo, essa porra. Hardener Glass. Tem um jeito melhor, velho, de fazer isso? Porque eu não tenho, sabe? A quantidade gigantesca. De... Como é que chama? Quartz para fazer muito desse Glass. Olha, pode ser feito com Pulverized Lead. Mas ele vai precisar de Pyrofenum Dust. Que não é muito legal. Fused Quartz. É, esse aqui só dá para fazer com Quartz mesmo. Suss. Ok. Vamos usar um pouquinho de Quartz. Não tem tão pouco assim também. Tá de boa, eu acho. E vamos acelerar, né? Meus caros amigão. Eu quero velocidade. É precisar de quatro Fused Glass. Oh! Então, fiz aqui um pouquinho de Fused Glass. Então, vamos fazer agora... Nossos dois Reflux Columns. Legal. E agora, vamos para fazer nossos Fractioning Steels, né? Meus caros amigos. Fazer dois. Como eu falei, a gente precisa de dois. Um para transformar petróleo em Nafta. Petróleo Bruto, né? E o outro para transformar Nafta em... Combustível Refinado, né? Que é o melhor combustível possível para os nossos Compression Dynamos. Ele gera, se não me engano, 12 milhões de RF por bucket, cara. É muito bom. Claro que ele não vai gerar esses de uma vez, né? Senão seria muito rápido. Seria meio rápido demais até. É... Falta o quê? Machine Framer. Machine Framer. Machine Framer. Machine Framer. Chega. Puta que pariu. Isso não tem graça. Dois Fractioning Steel. Eles são basic. A gente vai ter que fazer uns upgrades para eles, aliás. Todas as máquinas do Thermal Expansion, basicamente, elas vêm no nível basic, né? Você tem que fazer esses upgrades da vida aqui, né? Para melhorá-las. Logo, logo faremos isto. Então, beleza. Agora, o nosso próximo passo é fazer um Builder. Vamos precisar de um Machine Frame do RF Tools, que é um pouquinho diferente. Vai precisar de duas... Dois Lapis Lazuli. E dois Gold Nugget, parece? Poggers, então, velho. Poggerino de la Boquerino, velho. Machine Frame. Agora uma Ender Pearl e Bricks. Que interessante. Precisamos de Bricks, não é mesmo? Opa! Quatro Bricks. Significa que vamos ter que pegar 16 desses aqui. E depois disso é só mandar o Pogger Pogger, tá ligado? Precisamos de Ender Pearl também. Muito bom. Que eu tenho algumas, né? Que eu comprei no Shop. Muito bueno. Cadê a... Oh, tô doidão. Craftinha aqui, caralho. E olha que barulho estranho. Não sei nem que porra é essa, velho. Ó, fizemos o Builder. E era, inclusive, uma Quest. Oh, yes! Agora vamos fazer o Shape Card. Precisar de um bucket de lava, um bucket de água, um Shape Card vazio. Que precisa de papel e mais dois Bricks. Da hora, hein? Um papel? Não tem papel aqui? Não tem? Tem. Um, dois. Opa! Vamos usar esse aqui não, porque esse aqui não estaca, né? São dois papéis? Quatro. Quem curtiu digita... Só isso. Quem curtiu digita. O que você quiser. Você só precisa digitar, tá ligado? Tá, então precisamos de dois Buckerinos. Vou fazer isso aqui na mão. Previsto de ir na Craft, né? E a gente vai precisar, na verdade, de mais, né? Porque precisamos que um desses Bucks seja de lava e um seja de água. Pay. Okie dokie, velho. Deixa eu guardar uns blocos aqui que não tem utilidade. Por enquanto. Então vamos pegar aqui um de lava, né? E um de água. Um de lava. Não, eu não tinha pego o achievement vanilla de pegar lava até agora. Um de água. Nacerino de la Bokerino. E finalmente vamos poder craftar o nosso Shape Card, não é mesmo? Oh, yes! Shape Card. Tadá! E ele devolve os Buckets. Que coisa interessante, não é mesmo? Que coisa interessante. Vamos botar aqui, então, esses Buckerinos. Então eu acho que nós temos praticamente tudo que a gente precisa. Ah, a gente vai precisar de um jeito de transmitir energia pro Builder também. Sem fio. Porque eu não vou levar um fio lá pra... Não vou levar uma putada de fios lá pro lago, né? É muito longe pra isso. Então nós vamos ter que craftar uma coisinha que tá um pouquinho mais avançada do que eu queria. Que é do mod Flux Capacity. Flux Networks, na verdade. Que é um mod só de transmissão sem fio de energia. E itens... Não, só de energia, na verdade. É muito bom. O que que tem de avançado nele? Que a gente vai precisar de um tantinho bom de Eye of Ender. Precisa de Blaze Powder e Ender Pearl. Não é muito legal não, hein? Talvez sem voltar pro Nether. E vamos precisar de Flux. Esse Flux que é diferente do... Aplaz de Energistics. Como é que você consegue ele? Olha ali. Olha que estranho. Você tem que colocar um bloco de Obsidian na altura 2 do Overworld. Tem que ser na altura 2. E um bloco de A no meio. E um bloco de Bedrock embaixo. Na altura 0. 0, 1, 2. Entendeu? Aí você joga a Redstone no meio desses blocos. E você dá um Left Click nessa Obsidian. É mais fácil mostrar do que explicar. Então vamos lá na Bedrock. Beleza? Não tá de noite mais? Ô louco. Ah, são 7 da... Manhã. São 7 da noite? Não sei. Vamos lá pra Bedrock de qualquer maneira. Estou na Bedrock, galera. Estou com um Obsidian aqui dentro do meu... Então vamos lá. A gente tá no nível 2. Nossos olhos estão no nível 2. Então... A gente tem que encontrar uma Bedrock que tá um nível abaixo disso. Como, por exemplo, essa aqui. Então agora a gente precisa colocar uma Obsidian nesse nível, né? Que é o nível dos nossos olhos. Nível 2. E agora... Ih, rapaz. Eu fiz errado, hein? Víssimes enfim. Víssimes enfim. Na verdade é aqui, meu amigão. É right here. Eu não posso colocar um bloco aqui. Ok. Agora sim a gente coloca o Obsidian aqui no nível 2. Nível de altura do mundo, né? Você pode ver ele aqui no canto superior direito. É o Y. Agora sim. O Obsidian nível 2. Ah, no nível 1. E uma Bedrock no nível 0. Pera, que estranho. Nível 2. Ah, é nível 2. Nível 1, nível 0. Então quer dizer que tem um nível abaixo de 0? É. Estranho, hein? Mas tudo bem. Agora eu esqueci a Redstone. Bruh. Caralho. Eu acabei de perceber que eu tinha Redstone comigo sim, na verdade. Tinha 25 aqui. Mas eu fui lá e busquei mais de qualquer jeito. Então olha. O que a gente tem que fazer é jogar a Redstone nesse bloco. E depois... Opa, meu ímã pegou, né? A gente joga a Redstone nesse bloco. Fucking realmente nesse jeito. Com o que, né? A gente joga aqui. Botou em esquerda no Obsidian. Uou! Ela bateu em cima da Redstone. E nós conseguimos Flux. Doido, né, mano? Eu gosto desses estilos de craft bem diferenciados. Esotéricos, digamos. Muito louco. Eu acho inovador, velho. Acho criativo. Meu Deus, o cara é burro pra caralho, hein? Puta que pariu. Mas uma coisa que a gente pode fazer é jogar várias Redstones de uma vez. Tipo, um stack, por exemplo. Seria uma ótima ideia. Olha só. Então a gente joga isso e isso. Hum. Hum. Eu vou ter que desligar meu ímã, né, fera? V. Pronto. Agora sim, jogamos um stack. Outro stack. Botão esquerdo. Pou! Da hora, né? Então conseguimos 64 mais 25. Flacquerino de la Bokerina, o velho. Da hora, né? Da hora. Deuteronomy e E-Maya. Então vamos lá pra cima. Eu esqueci meu fluxo que é pastor falando isso. Mas foda-se. Uma coisa que eu quero craftar também, além do que eu tô fazendo agora, são esses upgrades aqui pras nossas botas, velho. Como dá pra ver que as Dark Boosts, elas têm upgrades instalados. A gente tem Apiary Shoes Empowered Jump. Jump dá esse pulo duplo pra gente, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, por exemplo, quando tem bloco só dessa altura. Você vai pular e tu não sobe o suficiente, tá ligado? Porque você baixa no teto. Então é melhor pular só uma vez. Só que se eu pulo só de um bloco, já é meio alto, tá ligado? Então tá bem atrapalha. Ele só ajuda em escada quando tem uma altura maior. Tipo agora, ó. Viu que eu pulei dois degraus de uma vez? Degraus? Degraus. Degraus. Dois degraus de uma vez. Então eu quero fazer um upgrade. Tem um upgrade muito legal chamado Step Assist, que é basicamente o Auto Jump do Minecraft. Só que é melhor ainda porque você não pula. Na verdade, você é instantaneamente até ele ser transportado pro topo do bloco. É mais rápido do que pular. Bem mais rápido. E isso é muito bom pra escadas, por exemplo, né? Muito bom pra escadas. Então vamos craftar isso aí logo logo, beleza? Antes eu quero pegar o Flux Capacer, que já tá bem enchidinho, né? Agora sim, carrega minhas coisas. Obrigado. Então agora que a gente tem esse Flux, a gente pode craftar esse Flux Point, que vai remover a energia da network de energia. Vocês vão ver que ela cria tipo uma internet onde você guarda energia, sabe? É muito interessante. Dá pra você criar mais de uma rede ao mesmo tempo. É muito massa. E tem o Flux Plug, que é pra adicionar energia na network. Ele vai precisar de um de cada. A gente vai ter que fazer quatro Flux Cores, né? Pelo que eu tô vendo. Na verdade, oito, que é quatro pra cada. Então, beleza. Oito Flux Cores. Ok. Ok. Não vai ser difícil. Precisar de dois Eyes of Ender. Se eu não me engano, a gente tem exatamente dois Blaze Powders. Da hora. Justamente o que eu precisava, não é mesmo? Justamente o que o doutor pediu. Ha, ha. Então vamos lá. Dois Eyes of Ender. Pay. Não tinha um Ativant pra isso? Eu jurava que tinha, mas tudo bem. Agora a gente vai fazer um bloco de Redstone. Não temos Redstone no nosso inventário. Agora nós temos. Da hora, hein? Então, um bloco de Redstone no nosso inventário. Um bloco de Flux. Oh, meu Deus. O bloco de Flux precisa de Flux Core? Isso não é legal. Isso não é legal, hein, meu amigo? Quieta, meus cachorros. Quieta! São doidão, velho. Cara, não curti, hein? Não curti, velho. Tá, então fiz o Flux Cores. Fazer o Flux Block. Falta aqui pra precisar de mais quatro Flux Cores, né, mano? Que é meio triste. Fiz o Point, só que agora pra fazer o Block, precisar de mais quatro. O que vai necessitar de outro Blaze Powder? E não tem como comprar Blaze Powder, né? Então eu vou ter que pegar Blaze Rods lá no Nether. Então, enquanto vocês, quando eu tiver coletado uma... Opa, deixa eu levar minha varinha, né? É essencial pra eu matar Blaze. Inclusive a gente tá upando, ó. A gente tá com bastante progresso na varinha. Muito massa. Vamos lá, então. Quando a gente encher aquela varinha, aliás, a gente vai poder upar pra uma varinha nível aprendiz, que a gente vai possibilitar a gente usar magias nível aprendiz. É muito bom. Galera, olha o que mais que eu descobri aqui no Nether. Em cima desses pilares aqui de Obsidian, tem um bloco aqui, que eu não sei o que é. Mas, aparentemente, tem Blaze spawnando aqui perto, velho. Eu me pergunto se esse bloco talvez seja um outro tipo de spawner de Blaze? Não sei, velho. Mas eu vou utilizar disso, velho. Com certeza. Outra coisa que eu descobri é que essa comida aqui é boa pra caralho. Olha só, enche a saturação instantaneamente, cara. Muito bom. Outra coisa também é que eu tô sem armadura. Agora eu percebi também. Eu esqueci que eu tava sem armadura. Eu espero que nesse episódio a gente ainda faça uma armadura muito supimpa. Nossa, tem muito Blaze aqui, hein? Tipo, muito. Não é pouco não, rapaz. Bom, eu fiz um lugarzinho aqui pra gente ficar e não tomar muito no cu, né? Aparentemente não tá funcionando muito bem. Eu tô pegando fogo, bicho. Podia ter um bloco que eu possa tirar magia através dele, mas os Blaze não podem atirar os fogos através do bloco, né? Porque aí eu podia fazer uma parede pra eu poder ver eles e acertar eles de longe. Uma coisa que eu acho que eu vou fazer é construir mais superfícies, assim, ó. Meu Deus do céu, cara. Como é chato isso. Assim, ó. Fazer mais lugar pra eu andar. Se pá, era melhor eu fazer isso sem ser de Netherrack, né, mano? Porque Netherrack queima. Mas assim a gente pode dar um ataque só e pá! 28 de dano no cu do Blaze Rod. Fudido, fudido! Tome, distraído! Aquele ali não vai dar, né? Tome! Ih, parece que a Blaze dele foi pra lava. Mad, hein? Nossa, a range não tá grande o suficiente, parece. Rage 7? Só 7 blocos? Achei que era mais, pra ser sincero. Ok, então. Deixa eu ver o que é esse bloco, aliás. Não consegui. Uh! Aí, ó. Blaze Lantern. Caralho, esse pá, ele é um spawner de Blaze mesmo, véi. Que da hora, mano. Quer dizer que se o Blaze estiver a 7 blocos ou mais de mim, dá merda. Ele não vai pegar. Temos uma salamanda ali, aliás. É muito filho da puta esse inimigo, véi. Opa, vamos ficar pulando, pra gente não tomar. Ai, caralho, eu ainda tomei mesmo assim, boa. Boa! Isso é a música do Nether? Mano, a música do Nether é muito foda, véi. Caralho, mano. Ó, um hit kill. Um hit kill, mano. Quase. E aí, e aí, e aí. Mais uma Blaze Rod. Então eu vou continuar caçando aqui Blaze Rod, né? E encontro vocês quando eu tiver bastante. Ok, aventura no Nether completa. Com sucesso, 49 Blaze Rods e 4 Blaze Powders. Foi difícil, mas foi de boa no final. Quer dizer, não foi de boa porra nenhuma. Foi mais difícil mesmo, mas... Estou satisfeitíssimo, cara. Satisfeitíssimo com isso. Então agora sim, nós temos uma quantidade bonosa de Blaze Rod. Temos aqui uma Old Quiver. Várias coisas que droparam ali. Poison of Arrow. Poison... Arrow of Poison, no caso. Como que eu pronunciei isso como Poison of Arrow, meu Deus? Como dá pra ver também. A gente precisa logo, logo de uma solução melhor pra... Organização, né? E... Armazenamento de itens. Porque tá acabando nosso teste de blocos já. Ô, meu Deus. De novo, essa porcaria de OBS reclamando. Vai tá foda. Foi o som do meu PC, aliás. Não de vocês. Peço perdão. Então peguei bastante coisa, galera. Bastante coisa. Bastante Glowstone também. Foi da hora. Tinha até diamante no Nether. Vocês acreditam nisso? Bem da hora, velho. Bem da horinha. Então, vamos continuar de onde a gente parou. Né? Que era numa craft. No meio de uma crafeterina. Uma cafeteria? Não. De uma cra... Aft. Né? E isso aqui é Solidified Experience que eu já mostrei, né? Você pode dar Shift, clique pra comer tudo de uma vez. É basicamente experiência, só que no estado... Sólido, meus amigos. Sólidos. Hum... Que que é isso aqui? Meretic Crystal? Não sei. Vai pro... Vai pra essa merda aqui. Isso é bastante Inferium. Vai ser bem útil isso aqui. Quando a gente começar a utilizar do fabuloso mod... Actually... É... Quer dizer... Como é que chama? Chama-se... Ah... Mystical Agriculture. Legal. Tá, então o que a gente queria? A gente queria fazer... Coisas com flux, né? Cadê o nosso flux? Tá aqui. Eu pus tudo na minha mochilinha que eu não ia usar naquele momento. Okie doke. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Diamond Horse Armor. Da hora, hein? Tem um Compass por algum motivo. Daqui. Tem um Evil Pumpkin por algum motivo. Acho que eu ponho magia porque ele tem coisa mágica nele. Okie doke. Então, continuando onde a gente tava, né? É... A gente vai fazer agora, finalmente... Nosso Flux Point... Não. Plug. Sim, senhorita. A gente precisa de Ender Pearl. Pimba. Na Maracutinga. Blaze Powder. A gente já tinha Blaze Powder pronto, aliás. Não precisava fazer. Mas tudo bem. E agora, finalmente... A gente pode fazer um Eye of Ender, né? A gente já acabou de fazer isso, aliás, né? Sou idiota. Então, Flux Core. E, por fim, finalmente... Flux Plug. Nice. Então, agora nós temos um transmissor e um receptor de energia sem fio. O que vai ser extremamente útil, tá ligado? Peguei bastante Obsidian, aliás. Muito, muito bom. Temos um Advanced Machine Frame. Minha louca. Isso aqui dropou de alguma Quest, eu acho. Não tinha visto. Legal. Legal. Então, vamos... Agora que nós temos esse transmissor e esse receptor de energia, vamos começar a usá-lo, né, velho? Olha só como é que funciona, que da hora. O Flux Plug você coloca na sua fonte de energia. Já acabou. Jesus, velho. Aí eu não aguento, hein? Aí eu não aguento. Vou colocar o compressor aqui. E vou desligar a energia que tá vindo pra estes blocos aqui, tá ligado? Ó, pay e pay. Aí fica mais de boa. Temos fio de Quartz. Quartz, aliás, hein? Famoso vidrinho, bem útil. Opa. Okie dokie. Vamos precisar, então, de colocar mais energia, o que é meio chato, hein? Tudo bem. Já já a gente para de usar coal. Já já a gente para de usar coal. E, além disso, outra coisa que você deve ter visto é que eu estou com armadura, finalmente, velho. Que armadura é essa? Rapaz, uma das melhores que a gente pode fazer nessa altura do jogo. Dark Steel Armor. Eu tava com as botas já, né, que eu peguei de uma dungeon. E agora eu craftei o resto, né? Com a craft normal de armadura, só que com Dark Steel eu fiz 29. Não sei se você lembra uns episódios atrás que eu guardei aqui. Então, agora eu finalmente usei. A gente não colocou nenhum upgrade ainda, né? Mas logo, logo nós vamos colocar. Mas o que interessa é que isso aqui tanca muito dano. Muito bom mesmo. E melhor ainda é que de um mob dropou esse delícia aqui de Lava Charm, do Bulbul. Do Random Things, na verdade. Nossa, isso aqui é muito bom. Ele vai diminuir muito o seu dano de lava. Dá pra você ver isso nessa barrinha aqui, ó. Quando você toma dano de lava, você não vai perder vida. Você vai começar a perder barrinha. Só depois que você perder a barrinha inteira, você vai começar a tomar dano da lava, né? Se eu não me engano, é isso. É muito legal. É muito da hora. Então, vamos colocar o nosso Flux Point. Onde? Debaixo. É uma boa ideia, eu acho. Flux Plug, na verdade. Você clica com o botão direito. Põe ele no mundo. Clica com o botão direito novamente. Agora você tem um menu. Eu acho que esse aqui é um dos menus mais bonitos de todos os modos. Primeiro, a gente tem que vir aqui, nesse mais, criar uma network. Vamos colocar o nome de Master. Vai ser a network que vai cuidar de toda a nossa... Da unifedição na energia pra usar em máquinas e essas coisas, tá ligado? Nossa energia mestre. Deixar no modo público. O pessoal tem nesse mundo mesmo. Isso aqui é mais pra servidor. Energy Type, você pode mudar. Olha só. Tem Energy Units, que é do Industrial Craft. Ou o Redstone Flux, que é do Terminal Expansion. Elas convertem entre si. Então agora, que nós temos uma network chamada Master. A gente clica duas vezes. E agora, a Gui vai ficar verde mostrando que a gente tá trabalhando com essa network Master, beleza? A gente pode renomear também nesse plug. Quando tiver muitos plugs, é bom você colocar muitos nomes. Nome cada um, quero dizer, né? Pra deixar mais organizado. Vamos colocar aqui. Transmissão. Do nosso Energy Cell. Energy Cell Output, que fica melhor. Energy Cell Out. Da hora. A gente pode colocar um limite. Eu acho que eu vou colocar 9000. Que é o máximo que ele transmite mesmo. 9000. E é isso. Você pode desabilitar o limite aqui. Você pode colocar no modo Surge, que eu não sei o que faz exatamente. Você pode fazer... Ele é loader na Chunk, aliás. Bem interessante. O que mais? Você pode fazer isso aqui. Ah, isso aqui é delicioso. Eu acho que eu vou fazer agora. Enable Wireless. E você clica em todos esses slots. O que vai fazer? Olha só, são os slots da sua mão. Os slots da sua hotbar. Os slots do inventário. Disabled? Por que disabled? Hum. Os slots da armadura e os slots do ball. Quando você ligar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai transmitir energia... Pro seu inventário, cara. Então, olha só. Ele tá transmitindo energia... Para o nosso Flux Capacitor. Tá difícil de ver, porque tem 4.97 milhões, né? E ele transmite 9 de cada vez. Então ele vai transmitir pra gente bem devagar. Vai demorar pra subir. Tá transmitindo ou não? Ele não está transmitindo, na verdade. Ah, tá. Desculpa. A gente tem que habilitar aqui. E depois que eu quero ir em Apply. Pô, Apply. Agora sim, ele deve estar recebendo. Quer ver? Ou não? Ou será que não? Será que eles habilitaram isso nesse modpack? Enable Wireless. Estranho, hein? Estranho, hein? Ok. Não sei o que tá acontecendo. Mas tudo bem. Isso aqui vai dar Output de energia, né? Ele é o Plug. O Point, ele remove a energia. Então tá certo. Hum. Não sei o que tá dando errado, mas tudo bem. Depois a gente arruma isso aí. Colocar minha porta de volta, né? Boa ideia. Ok. Então agora a gente tem transmissão de energia. Isso aqui vai receber energia. Então agora a gente pode facilmente utilizar nosso Pump. E tal e coisa e tal. Então vamos lá. Para aquela... Para aquele laguinho, né? De óleo, meus amigos. E vamos começar a loucura de fazer energia com petróleo. Vamos lá. Então galera, estamos aqui no nosso laguinho de petróleo. Olha que delícia. Petróleo do Tech Reborn. Então vamos começar a nossa operação de retirada de petróleo. Oh, yes. Ups, como dá pra ver. Ele não é infinito que nem água, né? Seria muito OP. Então vamos colocar um Pump bem em cima dele. Que tal? Isso seria uma óptima ideia. Uma óptima ideia. Colocar um Pump bem aqui. Belezura. Então vamos pegar o nosso Pamperinho, que tá na minha mochila. Pumper. 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 Coloquei. E ganhamos nosso Ativamente Builder. Então se você clica no botão direito, ele tem uma interface muito louca, velho. Muito louca. Vamos colocar pra ele funcionar quando tiver redstone, né? Colocar pra ele exibir onde que ele tá trabalhando nesse momento, que bloco que ele tá puxando. É... O que mais? Só isso por enquanto. Aí o que a gente precisa? A gente precisa do Shape Card. A gente segura Shift e o botão direito. Pra gente escolher qual vai ser a forma que esse Shape Card vai se aplicar, né? Então você pode puxar a líquido de uma caixa 5x5. Você pode dar zoom aqui com o botão... Você pode girar com o botão esquerdo, apertando e arrastando. Dar zoom e tirar zoom com a bolinha... Com a rolinha... Com a rolinha... Com a rolinha do mouse, né? Então o que eu vou querer puxar? Acho que eu vou querer puxar um cubo de exatamente... 15 blocos por 15 blocos por 15 blocos. Acho que é uma boa. Vai pegar todo o óleo possível. Então a gente clica no botão direito aqui. Colocar o Shape Card aqui dentro. Você pode clicar aqui pra você ir naquela guia de novo, né? Ou então você pode clicar aqui, ó. Bom! E ele vai mostrar com esses blocos azuis... Um preview de onde que tá chegando. Tá ligado? Onde que tá... Até onde ele tá puxando as coisas, entendeu? Você pode quebrar esses blocos. Isso é bem engraçado. Eles são sólidos. Você pode andar em cima deles também. É muito doido. Então, tipo, até esse bloco, incluindo o azul... Ele vai puxar qualquer líquido que tiver. Beleza? No caso... Ele vai puxar só óleo, se não me engano. Ele não puxa água, não. Caso tenha. Então, é isso. Tá vendo que onde tem bloco, ele não vai sobrepor, né? Mas você tem que imaginar que ele tá assim, chegando aqui. Então, isso aqui, na verdade, tá uma range bem grande. Então, tá muito bom. Tá mais do que necessário, inclusive. Não vou reclamar, sinceramente. Tá chegando até aqui, ó. Até o final do lago. Então, ele vai puxar todo o óleo possível. Todo o óleo possível. Não tem mais nada aqui, né? Não. Então, acho que isso aqui é uma range bem boa. Bem boa. Acho que a gente pode até diminuir ela, sinceramente. Isso aqui é a altura? É a altura. A gente pode colocar 10 na altura, por exemplo. A gente tem que tirar e colocar de novo pra gente ver. Quantos blocos pra baixo isso vai? Poucos. Não tô nem vendo o azul. Então, tá sendo suficiente ainda. Acho que assim tá bom. Sei lá, foda-se. Então, vamos tirar isso aqui, né? Deixar ele visualmente mostrar que o bloco que ele tá trabalhando. E... É isto. É... Vamos... Dar energia a ele. A gente tem que fazer duas coisas, né? A gente tem que pegar... Colocar um lugar pra ele... Pra onde ele entregar o líquido, que vai ser o nosso Endertank, né? É... Uma coisa que eu queria fazer... Você pode colocar em cima, né? Shift botão direito, você coloca em cima. Do Endertank. Nice. Uma coisa que eu queria fazer é pintar o Endertank. Você pode ter vários canais de líquidos do Endertank. Não só um, né? Ele é definido por essas cores em cima. Por enquanto, você vai um canal branco, branco, branco. Se a gente pintar isso aqui com várias cores... A gente muda o canal, basicamente. Eu quero pintar de preto, preto, preto. Porque aí vai combinar com o petróleo, né? Seria bom. Seria muito bom. Então, galera. Se nós chegarmos aqui novamente no nosso lágrinho de óleo... E... Podemos pintar com o InkSacks de preto, preto, preto. Aí sim, eu gostei. Tô gostando de ver. Agora, a gente pode colocar, por exemplo, atrás do nosso Builder, Shift, botão direito, o Flux Point vai puxar a energia da network. Colocar aqui pra puxar. Eu acho que 500 é mais que o suficiente, cara. Cada bloco custa 5.000, se eu não me engano. Shift, botão direito. Quer dizer, o Shift aqui, ele mostra 5.000 RF por bloco. Não é pouca energia, não, né? Pra ser sincero. Não é muito pouca, não. Então, 5.000 de energia por tique. Quer dizer, que vai poder tirar, teoricamente, um bloco por segundo. Vamos colocar 2.500 pra ele tirar... Quer dizer, vai poder tirar 20 por segundo, porque são 20 tiques em um segundo. Então, vamos colocar 500, que ele pode tirar um bloco a cada 10 tiques, né? 250 é um bloco a cada 20 tiques, então é um bloco por segundo. Você poderia tirar um bucket por segundo com essa energia aqui. Isso é Quick Maths pra vocês. Então, quando a gente colocar aqui no Master, ele vai poder puxar a energia. Nice. Colocar aqui o nome de Pump Input. Legal. Organização, galera. Não tá puxando. Por quê? Porque não tá ligado o nosso Builder, né? There's that. Então, vamos ligar o nosso Builder usando uma simples Lever, né? Que tal? Acho que é uma ótima ideia. Isso aqui é bom pra controle, né? Vai que a gente precisa desligar isso aqui alguma hora, né? Seria bueno. Tem um jeito de fazer isso. Por enquanto, não vai ser muito útil, né? Mas, se a gente botar uma Lever e ligar... Não deu certo, por quê? Not enough power. Not enough cash. Eu morri ali? Não lembro de ter morrido ali? Tem um Death Point ali? Que porra de... Que que é isso aqui, mano? Não faço ideia. Mas não tá transmitindo energia por quê, meu caro amigão? Hum? Out... Oh, Deus. Oh, foda. Removing energy. Ué. Isso aqui não é o... Isso aqui não é o que pega energia? Eu tô achando que eu inverti as coisas. Eu acho que isso aqui é o que manda energia, cara. Mas... Removing energy from the network? Isso quer dizer tirar a energia da network e passar pra máquina, né? Então, presumo que... Ué. Ué, 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 ué. Uai, cara. Já volto. Puta merda. Vocês não vão acreditar aqui que era a porra do problema, cara. Era que eu esqueci de colocar o output embaixo do meu energy cell. Então, simplesmente, não tava transmitindo energia. Eu não... Eu não cafundi as coisas. Isso aqui realmente... É o input. Mas... Fuck. Tá. Energy cell. Output. É... Upsi! Peço perdão pela burrice, galera. Então, só pra testar e ter certeza. Olha só o que eu fiz. Eu vou testar aqui nessa máquina, né? Já que ela tá desconectada aqui atrás, né? Não tá recebendo energia dali. Então, vamos ver se ela recebe daqui, ó. Oh! Tá recebendo. Menos 30. Nice. Caralho. Isso aqui usa 30 só de energia? Que meme? Mas... Aí sim, velho. Aí sim. Então, isso aqui, na verdade, é o input. Não tem como segurar a backspace pra apagar. Que estranho. É... Ou só for no meu PC, no nome de vocês. Me desculpe novamente por essa merda. Então, isso aqui é o output. Correto. Corretíssimo, meus caros amigoides. Então, agora sim, nós podemos fazer aquilo. Mas antes de ir lá, eu quero fazer uns upgradezinhos muito bons pra nossa armadura, velho. Vamos fazer os rapidex. Primeiro upgrade que eu quero fazer é o Step Assist. Muito, muito bom. Então, a gente vai precisar de fazer blanks to... Blank upgrades, né? Blanks to upgrades. A gente vai precisar de Dark Iron Bars por cada um deles. Quer fazer um, dois, três, quatro, cinco upgrades por enquanto. Então, a gente vai precisar de cinco Dark Iron Bars. Que não é barato, não, velho. Pelo menos eu acho que cada craft dá dezesseis, né? Sim. Então, temos dezesseis mais que o suficiente. Vou fazer dezesseis blank upgrades em tese. Vamos utilizar de String. E qual que é o outro? O outro é Clay. Nacerino de Laboquerino. Tá bem de boa. Tá fazendo aqui Energetic Alloy Ingot. Da hora, né? Vamos reconectar aqui. Vamos. Obrigado. Agora sim. É... Deixa eu tirar essa craft daqui rapidamente. E vamos acelerar essa porra que essas máquinas é mais devagar que... Meu peido. Na verdade, meu peido não é exatamente devagar, né? Faz logo, rapaz. Foda que nossa energia tá devagar. Ok, agora sim, ó. Vamos fazer alguns upgrades. Opa, quero fazer só cinco, né? Então... Deixa quatro aqui. O quinto já foi consumido. E é isso. Vamos esperar terminar. Ah, e inclusive temos um avançado. Um Ativation, né? De Energetic Alloy Ingot. Vamos pegar nossas quests também. Em ciência avançada. Temos a de fazer o Builder. Muito legal. Ganhamos um Bag of Holding. Não sei o que é isso. E temos... Só isso? Hum, beleza. Bag of Holding. Warning. Delete item when switching game modes. Eita porra. Hum, que massa. Você guarda coisas dentro dele. Da hora. Da hora. Hum. Nossa, esse aqui era um Bag. Que eu podia ter feito no começo do jogo. Que é mais barato. Caralho, muito mais barato. Porra, não sabia dessa craft. A gente demorou fazer nossa set, né? Mas tudo bem. Agora não tem mais utilidade. Tenho um pouquinho de medo desse negócio de sumir item quando troca game mode. Mas eu nunca vou trocar o game mode nesse mundo, né? Basicamente. Então tá de boa, eu acho. Vai acabar aqui nosso primeiro... Ih, vai demorar ainda, hein? Uh, meu Deus. Ah, eu falo que não adianta isso aqui por causa da energia, eu falo. Acho que a gente tem que fazer um Aloys Melter melhor, hein, mano? A gente tem que fazer o Aloys Melter nível 2, digamos. O que ele vai precisar? Três fornalhas. Dois Arc Steel Ingot. Dois Dark by Metal Gear, que é feito com Steel Nugget. E Industrial Machine Chassis, que é com Industrial Dye Blend. A gente fez isso aqui há um tempo, não fizemos? Industrial Dye Blend. Não, acho que a gente não fez, hein? Ender IO Dye. A gente não fez, cara. Então a gente tem que fazer Industrial Dye Blend, que é feito com... Quartzo a gente pode fazer fácil. Lápis triturado também. Organic Green Dye. Esse que é o chatinho, né? Que era com Clippings and Trimmings. Mas a gente tem ainda Clippings and Trimmings, não temos? Temos, ó. A gente pode trocar isso no Sega Mew, então, né? Opa, na verdade a gente põe isso na Aloys Melter junto com o Slime, né? É, a gente pode fazer isso, então. Acho que a gente pode fazer nesse episódio ainda essa porra. Nice. Vamos conectar a máquina aqui. Isso vai ajudar muito na velocidade. Mas muito mesmo. Não era isso que eu queria fazer. Hold up. Queria fazer aqui, ó. Nessa face. Mas tá difícil, bro? Tipo, Yakuza Man. É nessa face, cara. Why don't you do that? Ah, tem que clicar no quadradinho. Isso que é foda, né, mano? Okidoki, velho. Okidoki. Fizemos dois aqui. Acho que já tá bom. Tá fazendo o terceiro. Vamos fazer uns... Quanto que faz cada craft mesmo? Cada craft faz dois. Fazer quatro, então, pra gente poder fazer... Vários... Fazer as duas máquinas, né? No nível maior. Duas dessas máquinas. Muito bom. Vamos esperar ficar pronto, né? Então, acabei de fazer lápis lazuli triturado. Olha só, era um ativante por algum motivo. Daora, hein? Então, agora que nós temos isso, nós podemos craftar o nosso Industrial Blend. Só precisamos de... Organic Dye. Tudo bem. A gente precisa de Organic Dye. Crust Coal. A gente já tem bastante. Muito bom. Vamos fazer algumas Organic Dye, então, né? Baby. Cheek Accelerating. Fizemos dois já. Mais que o suficiente, eu acho. Who needs Squid? Quem precisa de... Lula, né? Quem precisa de Lula? Lula Ladrão. Roubou o meu coração, cara. E nós temos... Cr... Nether Quartz. Ok. Também era um... Um avançamento. Legal, né? Agora sim, ó. Industrial Dye Blend. Outro ativamente. E também... Uma Quest. Oh. Yeah. Cadê ela? Nossa, ela tá lá na frente, cara. Que isso, meu filho? Tem um todo mundo de coisa que a gente não... Tá fazendo aqui por causa do meu... Bolso. Oh, o Enchantor. A gente já pegou o Enchantor também. Hum. Ele tá fazendo uma ordem meio errada as coisas do Ender.io, mas tudo bem. Quem se importa? Então, nós temos aqui os nossos... Aqui. Industrial Dye Blend. Então, o que que falta pra nós? É. Os... A gente fazer... Dark Bi-Metal Gear. Mas vai precisar de um pouquinho mais Dark Steel também. Então, vamos pegar um pouquinho de Obsidian. Que medo, véi. Ai, que medo. Obsidian e Pulverized Coal. Fazer mais Dark Steel, né, galera? Ah, que chatice isso aqui. Muito chato isso aqui. Mas tudo bem. Tudo Optimus Prime. Vamos colocar, então. Isso aqui, a gente quer mais Dark Steel. Tudo bem. A gente já pode usar nossos dois que a gente tem aqui. Então, tem três, na verdade. Pra fazer... A gente já tem um Blank Upgrade, né? Então, a gente pode fazer o Upgrade já, aliás, ó. Então, vamos fazer os Upgrades primeiro. O que é o mais importante. Esse Step Assist precisa de Bricks. Beleza? Step Assist. Pay, Pay e... Opa, não. Quero fazer três, não. Quase que eu fiz três, mano. Quero fazer só um. Como é que funciona esses Upgrades? É muito legal. Olha só. Você coloca ele no seu inventário. E, primeiro, uma coisinha, né? Um detalhe. Eu quero economizar XP. Porque você precisa de XP, cara. Acredita? Pra usar essas Crafts. Eu acho que não vai caber nessa... Nesse Tom of Knowledge. A gente tem XP demais. Ó, coube, na verdade. Então, você clica no botão direito. Vai mostrar que tem dois níveis pra ativar isso aqui. Então, vamos pegar dois níveis. Clicar no botão direito. E, uou, tá brilhando. Agora ele está ativado. Agora você pode dar Shift no botão direito. E aí, vai abrir a interface das suas coisas. De Dark Steel que estão equipadas em você. Esse Upgrade vai na bota. Beleza? Ele fica bem aqui nesse slot. Ó, Dark Step Assist, né? Aí você pode dar Shift no botão direito. E ele vai ser instalado. E agora nós temos o Step Assist, meu amigo. Que é uma delícia. Olha o que ele faz. Ui! A gente pode subir... O que foi isso? A gente pode subir blocos automaticamente, meus amigos. É muito... Uou! Cadê minhas gal... Cadê as minhas galinhas? Tu tá me zoando que elas te spawnaram. Puta que pariu. Que patético o jogo. Eu achei que ia animar... Nossa, hein? Agora eu fiquei triste. Tristinho. Tudo bem. Tudo bem, eu acho, né? Tudo bem. Ok. Próximo Upgrade que nós queremos fazer... É o... O Jump 3. Porque a gente já tem Jump 2, né? O nosso. Então... A gente pode já pular pro Jump 3. O Jump 3 vai precisar de Dark by Metal Gear. Um pouco mais complexo do que eu pensar. A gente pode fazer Speed também. Mas eu acho que... É um pouco mais complexo do que eu penso também. Ok. Vamos fazer, então... Porra nenhuma. Vamos completar nosso petróleo rapidamente, que eu preciso de mais energia urgente. Então vamos lá. Chegando aqui. Agora finalmente vamos poder utilizar nossa máquina sem problemas. Olha só. Colocar aqui o input de energia. Ops. Opa. Opa. Ih, não dá pra dar pulo duplo direto de um líquido? Ah, isso é chato, hein? Ok. Shift. Pay. Agora sim, ó. Tá recebendo energia, caralho. Not enough power? Ah. Hum. Por quê? Ops, eu não liguei. Ah, agora sim, ó. Uh. Ah, isso que é esse bloco. Que da hora, véi. Então é isso que é esse bloco. Bom. Ele não tá pumping por quê, meu liquidozinho? Cadê meu líquido? Amigo? Amiga. Ah, acho que ele tá bugando porque ele tá tentando pegar líquido de dentro daqui. Não sei, cara. Vamos mudar de novo isso aqui. Vamos colocar um offset pra baixo de menos cinco blocos. Isso aqui vai mover... Foi no meu PC som, aliás. Vai mover esse bloco inteiro cinco pra baixo, entendeu? Então vamos ver aqui. Ó, tá... Hum, não sei onde é que tá. Brr. Ah, tá aqui, ó. Tá nesse nível, então. Tá bem no nível do óleo. Tá exatamente o que eu quero, então. Cinco blocos para bréishiro. Então vamos lá. Ligar de novo. Ó. Ó. Encheu de óleo, rapaz. Aí ele para porque não tem mais pra onde pôr. Ó, no room for liquid. Sem espaço para líquido. Nice. Então aqui nós temos, hum, acho que dez buckets, né? Que é o que cabe. Muito bom. Vou desligar essa aí. Essa aí. Minha pensação visual de onde que ele tá indo. Pra eu não ver essa porra mais. Quando o Tommy tá afim, não. Então, da hora. Estamos pegando o óleo, rapaziada. Vamos lá na nossa base, então. Utilizar esse óleo. Olha só, não preciso mais subir. Pular, mano. Porque eu subo... Nossa, eu amo o Step Assist pra caralho. E, aliás, cinco do NumPad foi o que eu configurei lá nas configurações... Lá nas configurações de controle, né? Pra desligar o Step Assist. É muito bom que você pode desligá-lo, caso você não queira ficar subindo em alguma coisa. Mas eu vou querer porque... Oh, que delícia. Meu Deus do céu. Eu amo isso. Amo isso. Já cheguei na base, aliás, né? Então, não vou nem parar de gravar. Vamos terminar rapidamente esse nosso sisteminha supimpa aqui. Beleza? Então, pra ilustrar também, ó. Esse ender tem que é branco, branco, branco. E lá embaixo é preto, preto, preto. Então, o óleo não tá aparecendo, porque são canais diferentes, entende? Se a gente pegar a nossa tinta e pintar aqui, ó. Preto, preto, preto. Viu? Apareceu o óleo. Isso não é legal? Eu acho que isso é legal pra um caralho, meus caros amigos. Ok, então vamos começar com o sistema, né? Fracturing Steel, blá, 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 blá. Ok. Oh, meu Deus, não era pra organizar isso, mas tudo bem. Podemos aposentar nossos Steam Dynamics, meus amigos. Aposentá-los com maestria, velho. E agora... Podemos colocar nossos Compression Dynamics. Compression Dynamics. Vamos girar eles, né? Porque não é pra esse lado que fica. Pou, pou, pou. Beleza. Eles estão recebendo água. Eles precisam de água. Eu acho que eles precisam. Senão eles nem aceitariam, né? Se eu não me engano. Não sei. Ah, ele precisa de Coolants. Beleza. Então, água é um desses. Ele... No máximo, ele produz 40 de energia. Ele vai precisar fazer upgrades, então, pra eles também. Mas ok. Saca só, galera. Consegui fazer uma Challenge aqui e uns Achievements também. Saca só. É... Acabou a minha energia. Tive que voltar a usar Coolant um pouquinho. É! Muito merda. Mas eu fiz os dois Industrial Machine chassis. Agora a gente vai finalmente poder fazer nosso holóis melter avançado. Falta apenas um pouquinho de ferro. Então vamos fazer aqui. Ah... Cadê? Se precisar de fazer três fornalhas, né? Tem isso. Vamos lá. Três fornalhinhas. Fizemos três fornalhas. Agora... Falta um Caldeirão. O Seguimil também usa Caldeirão? Não usa Pistão. Então, beleza. Só um Caldeirão, please. Ok. Obrigado. Mucho thank you. Agora falta só Dark by Metal Gears. Essas aqui também são usadas. Então, vou fazer quatro. Tive que precisar de nove. Oito vezes quatro dá vinte por quatro. Oito vezes quatro, na verdade, dá trinta e dois, né? Yep. Então esse é o mínimo que a gente... O máximo que a gente... O mínimo de Dark Shield que a gente teve que usar, né? Foi... Foi quatro. Então aqui... Tô ficando confuso nesses crafting. Falta dois Dark Shield Ingles que eu tenho aqui no chão. E agora, finalmente, dá pra gente fazer... Na verdade, a gente precisa disso aqui, ó. Brr. Precisa fazer quatro disso também. Problemas com inventário aqui galore, né, mano? O tempo inteiro, probleminhas em inventário, né, meus amigos? Ai, meu Deus do céu. Juro que eu tinha pegado esse Dust. Cadê? Poder jurar que eu tinha pegado duas Infinity Dust. Que isso. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá bem difícil. Infinity Dust. Agora... Opa, são quatro, na verdade. Agora vai, hein? Agora vai. Espero que vocês estejam gostando de ver essas crafts idiotas aqui, né? Acho que não é a coisa mais legal de se assistir no mundo. Acho que eu devia fazer isso meio offline e mostrar só o final pra vocês, né? Mas tudo bem. Acho que às vezes a última vez que eu vou fazer essa burrice. Ah, finalmente, Aloys Melter. Uh! Isso não é uma challenge, caralho? Tendo o Enhanced? Aqui, ó. Ele não tá contando por quê, meu Deus. Depois a gente resolve isso. De qualquer maneira, pay. Tira, coloca isso. Nice. Agora sim. Ele tem um slot. Ele pode fazer no modo de Aloys ou no modo de Fornalha. Pode ser usado como Fornalha. Deixar só no modo de Aloys. E ele tem um slot pra capacitores. Isso aqui é da hora. Eles são coisas que vão guardar mais energia e vão aumentar a velocidade. Entendeu? Então, eu fiz aqui um... Temos o Basic Capacitor e temos o Double Layer Capacitor. Vou precisar de quatro Basic Capacitors pra fazer dois Double Layer Capacitors. Beleza. Então, quatro destes. Peguei bastante Dust aqui. Bastante Gold Nugget também. Eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Vamos lá. Sim. Um, dois, três, quatro. Quer saber? Eu vou fazer oito, na verdade. Porque no futuro não vai precisar de mais. Tudo bem. Agora... Conseguimos uma Quest, aliás. Double Layer. Precisamos de Polverize Coal e Alloy... Energy Alloy Ingot. Eu fiz esses ingots, não fiz? Agora há pouco eu tinha feito. Não fiz. Bruh. Aqui. Energetic Alloy Ingot. É Gold, Redstone e Glow Dust. Eu tava fazendo, eu acho, isso. Ok. Ok. Foda que não dá pra usar sem o capacitor, né? Então, a gente vai ter que colocar um capacitor normal aqui, só por enquanto, ok? E olha, dá pra ver que tá muito mais rápido já. Muito mais rápido. Very, very good. Tá zoando que já acabou a energia, né? Puta que pariu. Pelo menos eu fiz uma Strike Alls aqui. Nice. Vamos botar, então, 21. 22 aqui, na verdade. E 21 aqui em cada. 20 porque ele consome 1 rapidão, né? Ok. Agora sim. Energetic Alloy Ingot. Apesar de quantos? De 4, 8, eu acho. Ok. Vamos acelerar. Pei, pei, pei. Ó. Ele tá desenhando bem mais vaga, né? A energia tá indo muito mais rápido. Oi, papai. Muito bom. Quando a gente fizer o capacitor de segundo nível, vocês vão ver que o bicho vai pegar, tá ligado? Deve fazer 1, eu acho, já. Falta Pulverized Coal. Cara, mas sempre falta alguma coisa. Eu sou muito idiota, mano, se pá. Só se pá, né? Se não pá, não sou idiota, não. Fizemos 3. Falta só 1 agora. De repente, eu pá bastante. Então, agora... Opa. 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 Tirei esse aqui. Agora vamos colocar... Meu Deus, é difícil. Esse aqui, ó. Zup. Agora sim, a gente tem... Mútil, mais. Energia. 300 mil pontos recordados. E olha só. Tá muito mais rápido, moleque. Da hora. Inclusive, é uma quest. Fazer essas... Ó, fazer o capacitor é uma quest também. Fazer o... Opa. Pinei essa quest sem querer. Fazer esses estilos aqui, ó. Tem que ter 8 desse. Temos que ter 4 desse. 16 desse. Ó. 8 já tá feito. Essa parte já fizemos. Ele tá lendo? Ele não... Ele não tá lendo por quê, caralho? Sei lá. Sei lá. Ai, Deus do céu. Vou fazer o último aqui. Ok. Onde é que eu tava mesmo? Petróleo. Bom, galera. Eu queria terminar esse episódio ainda, esse sistema inteiro. Mas, aparentemente, não vai dar, né, mano? Então, fica até o próximo episódio de Quarentena Craft. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Merdosa. Tá bem legal. Tá bem legal, na minha opinião. Tá bem divertido. Olha só que noite mais escura. Porque nós não temos a lua no céu, velho. Então, realmente, é de acordo com as fases da lua. Pera. Como é que a gente pode não ter a lua no céu durante a noite? Isso é impossível, né? Eu acho que ela só tá... Hum. Não sei. Não sei? Então, é. Bom, espero que vocês estejam gostando. Fica até o próximo episódio. Acho que entre os episódios eu vou dar uma minerada supimpa. E também vou pegar mais galinhas, né? Porque as minhas despawnaram. Ah, antes disso, deixa eu só dar clay nas minhas chunks, né, velho? E colocar um chunk loaders. Como que faz isso? Eu quero ficar aqui bem em cima das minhas máquinas. Eu craftei algumas a mais. O episódio que vem eu explico elas. Você vem aqui em claim the chunks. E você pode clicar no botão esquerdo. Pra dizer que uma chunk é sua. Vou dar claim aqui. Que tem a nossa fazenda, né? E, desse jeito, creepers não podem destruir blocos dentro dessa claim de area. Se tiver um servidor, outras pessoas que não sejam do seu time não podem interagir com nada dentro da chunk. Não podem destruir nada. Nem pegar coisas de inventários, tipo chests, eu acho. E shift botão esquerdo você manda... Você manda essa chunk ficar carregada sempre, entendeu? Então, aqui onde estão as minhas máquinas, eu quero que sempre fique carregado. Onde está a minha geração de energia, eu também quero que sempre fique carregado. Deixa eu ver aqui. Vejo pelo meu ícone, tá ligado? Eu acho que vou ter que carregar essa chunk aqui também, ó. Botão direito, tira, aliás. O que mais? Lá de fora, na minha fazenda de galinhas, eu acho que também vou precisar. Quando eu tiver galinhas de volta, né, óbvio. Está chovendo também. Chuvinho gostoso, hein? Ui! Nós estamos carregados? Estamos. Acho que eu vou deixar também minha fazenda com chunk load. Acho que aqui eu posso tirar, que não tem nada meu. Acho que aqui também eu posso tirar, que não tem nada meu. Ou ali a energia, não sei. Bom, fica até o próximo episódio. E falou, galera. Fui!